Boa noite, boa noite, é daqui da porta de casa que hoje eu faço esse vídeo pra mostrar aqui ó, que hoje quarta-feira de cinzas, a Copiara foi mais ou menos assim desde as cinco e meia da tarde, desde as dezessete horas e trinta minutos, a gente vem com essa chuvinha gostosa aqui molhando a cidade né, a cidade de a Copiara, banhada de chuva desde as cinco e meia da tarde, dezessete horas e trinta minutos, trinta minutos, tá um clima muito agradável na cidade e a gente tem essa felicidade de compartilhar o vídeo aqui aos inscritos, a você que mora aí em outro estado e como é bom rapaz, registrar a chuva, a gente sabe que a Copiara já passou por tantos períodos de secas e quando vem um momento desse, é com muita felicidade que a gente registra esses momentos, a galera aqui que tá na rua, achei bom aquele banho de chuva, a meninada aqui de hoje não sabe tanto não, mas na minha época de criança, achava bom mesmo, era o banho de chuva rapaz, era sair nas calçadas aqui, por baixo das bicas, né, essas biqueiras e aproveitar isso daí, é muito bom, muito gostoso, então a gente registra esse momento aqui pra você, inscrito do canal Fama e Festa, em fevereiro, como eu falei lá desde o início, que seria bom de chuva né, foi realmente foi bom, não é aquela chuva, não é aquela chuva como veio ultimamente aí no estado de São Paulo, uma chuva forte e destruiu até vidas, uma chuva abençoada mesmo, que molha o plantio e que traz água pros nossos reservatórios e uma chuva dessa é muito tranquila, né, pra gente, lembra aqui com uma chuva dessa rapaz, eu lembro do ditado aqui dos mais velhos até, que dizia logo quando veio uma chuva dessa daqui, cobre os espelhos, cobre os espelhos, que vem raio, vem truvão, comenta aí se você tinha alguém em sua família que já falava isso, o pessoal que mora bem no interior gostava de falar isso né, quando vinha raio, truvão, bastava ficar bonito pra chuva, já dizia logo, cobre os espelhos, que vem raio, vem truvão, é, o pessoal aqui tinha essa cultura né, quando tava bonito pra chuva, já dizia logo pra cobrir o espelho, desemborca a chinela e por aí vai, então, a gente vai mostrando aqui, realmente, um dia bacana, um dia chuvoso, cidade de Acopeada, quarta-feira de cinzas abençoada, cidade banhada de chuva, mais uma vez, essa chuva que não prejudica, uma chuva que só traz benefícios, tendência de mais chuva aí, durante a noite inteira, tendência de amanhã chover também, nas previsões meteorológicas, e a gente fica muito feliz de poder tá compartilhando, deixa o seu comentário, deixa o seu like, não esquece também, se você não é inscrito, se inscreve, e ative o sino das notificações, pra tá sempre acompanhando mais vídeos, aqui no canal Fama e Festa, obrigado a você que tá sempre comentando, um abraço mais uma vez pra Mardem, tá, é, tá sempre comentando aí, show de bola Mardem, obrigado aí, por os comentários, um abraço pro Vinícius, alô meu amigo Vinícius, reclamou que eu não mandei o alô, alô pra você Vinícius, você é um inscrito aí, fiel, inclusive fez vídeo aí do Zezé de Camargo, pra gente, né, e colocamos no canal, abraço pra todo mundo do canal Fama e Festa, e até o próximo, com essa imagem bonita, aqui ó, chuva, na cidade de Acopiara, tá escuro, tô vendo escuro aqui,